Foi uma grande conquista, fruto de um trabalho super intenso de muitas equipes, de toda a companhia. Isso vai trazer mais de 3 bilhões e meio de investimentos para a gente executar nos próximos anos. E a gente conquistou num ambiente super competitivo. Um saludo para todos. Estamos aqui na AVE3, muito contentes pela nova conquista da Isazetepe. Vai trazer muitos benefícios para o país, especialmente para as regiões de Minas e Espírito Santo. Vai gerar mais de 7 mil empregos diretos, além de permitir o escoamento de energias renováveis para o sistema de transmissão. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer o trabalho que as equipes fizeram de uma maneira coordenada, engajada. Eu tenho orgulho ver como nós conseguimos, como equipe, montar a nossa participação no Leilão e ter uma vitória tão fantástica como a gente acabou de ter. Então eu aproveito esse momento para agradecer de coração o engajamento de cada um e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Obrigado. Obrigado.